E bom galera, no vídeo de hoje aí vocês vão ver alguma coisa um pouco diferente aí Hoje, nesse vídeo, o líder do Clã Jetop, o Alexandre Palador, fez uma gravação aí pra nós aí Ele vai conversar um pouco com vocês, falar um pouco aí sobre o Clã Jetop e sobre tudo aí E galera, eu já quero também agradecer ele aí, cara, por toda a ajuda que ele me dá de verdade Ele sabe o quanto aí eu me importo e me dedico ao Clã e ao Modern Strike aí E cara, eu tô passando por questão aí de muita falta de tempo e tudo mais E como vocês estão vendo, eu tô trazendo apenas um vídeo de Modern Strike aí por semana E agora com a ajuda do Alexandre aí, eu vou tá conseguindo, acredito, trazer mais vídeos aí No mínimo uns dois vídeos por semana aí Um vídeo pelo menos eu vou tá gravando e o outro aí o Alexandre Palador Então galera, acompanha o vídeo aí, cara, deixa vários comentários positivos aí Porque na moral, é a primeira gravação aí que o Alexandre Palador faz aí Ele nunca, ele não tem canal, ele nunca gravou nada E cara, na moral, gostei demais, demais, demais Então vamos dar essa moral aí E mais uma vez, obrigado Alexandre por toda a força E principalmente por todas as palavras aí que tu disse durante o vídeo, beleza? Então galera, é isso aí, fiquem com o vídeo aí e valeu! E aí galera, aqui quem fala é o Fagner do seu canal G-Top Games Mentira, 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 mentira Não é o Fagner que tá falando não, galera Meu nome é Alexandre aí, pra quem não me conhece Mandar um salve aí pra toda essa nação G-Top aí Galera que é do clã, galera que curte o canal Galera que só acompanha os vídeos aí Que fortalece aí o nosso trabalho Tenho orgulho, a honra De poder dizer que eu sou o líder aí dessa nação Né? Quem não me conhece, eu sou o Impalador Né? Líder do clã do G-Top no Modern Strike Online Alguns de vocês aí já tiveram a oportunidade de falar comigo De jogar comigo Entendeu? Porém, essa é a primeira vez aí que eu tô fazendo contribuição aí no canal Queria mandar um salve aí pro Fagner Meu delícia, meu irmão aí Moleque aí, porra Moleque é só coração, moleque tudo de bom Tenho muito a agradecer esse moleque Tenho um carinho muito grande, entendeu? Aproveitando a oportunidade aí, né? Falando aí pra Toda essa galera que Acompanha teu trabalho aí, né? E que é um trabalho muito bonito, muito bacana Que você faz com muita dedicação, né? Eu acho que Eu posso dizer Só eu posso dizer Né? O quanto carinho você bota nisso, mano Então, pô aí Tenho meu respeito, meu orgulho aí Tamo junto É uma honra pra mim, mano Um grande presente poder tá fazendo a contribuição pro teu canal aí Bom Dito isso, galera É... Pra quem não me conhece Mais uma vez, eu sou o Alexandre Sou Líder da Getop Sou do Rio de Janeiro Carioca E tamo junto nessa porra aí Vamos fazer uma bagunça hoje aí Galera É... Nesse vídeo Vou dar uma opada de leve Entendeu? Vou... Só... Enfim Dar uma pincelada no jogo aqui Provavelmente vai rolar aí Talvez algumas perguntas Algumas dúvidas Eu não tenho muito tempo É... Não tenho canal E... Pra falar a verdade É o primeiro vídeo que eu tô fazendo Então... Enfim As minhas falhas aí Vocês relevem Vocês me desculpem Beleza? O objetivo aqui é só me divertir É só trocar uma ideia com vocês Na humildade Na paz Na tranquilidade Tamo junto E vamos que vamos É... Bom Essa aqui é a conta, né Do empalador Minha segunda conta, na verdade Minha primeira conta Eu infelizmente perdi Né E... Essa segunda conta aí Toupando ela ainda Não tá Como eu quero Mas tá chegando lá Tá ficando maneiro Num próximo vídeo Eu vou dar uma Mostrada Mais a fundo na conta Nas armas que eu tenho Nos coletes que eu tenho Nas habilidades Isso tudo Nesse vídeo Quero fazer uma coisa mais resumida Vamos fazer uma brincadeira aqui Num modo de jogo Que eu gosto muito, galera Que é a defesa de forte Né Esse modo de game Foi lançado Na última atualização aí Né Que teve os itens de natal E tinha o lance De matar o boneco de neve lá Que era da hora, mano Me amarrava Ó Temos mostrando a sala aqui Vai ser embaçado, mano Vamos ver o que a gente Consegue fazer aqui Se bem que, ó Faltando menos de um minuto Aí pra acabar Vamos ver o que dá pra brincar aqui Mano É o seguinte É Olha, mano Já tava invadindo aqui A base Pô, que merda Enfim Mas vamos lá Galera, é o seguinte Queria aproveitar Eu estou sentindo uma treta Muita oportunidade aí, né Que a gente tá tendo esse primeiro contato Fazendo essa brincadeira aqui Galera A gente tem percebido, mano Que com todas as dificuldades Que a gente já passa no game Né Que é um game caro Que é um game complicado Mano Muita gente usando bug aí Muita gente usando hacker É verdade Vamos dar uma segurada aí, galera Porque Vocês só prejudicam, mano Né O próprio jogo Né Que já A galera que curte Já luta, né, mano Pra Pra fazer um Porra Um frag bom Pra manter um clã Entendeu Então tipo assim, mano Vamos jogar na raça Vamos jogar na humildade aí Entendeu O Gtop é um clã antigo O Gtop nunca usou nada aí Aí Enfim É Vamos 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 colaborar aí, galera Vamos, né Se unir Pro Modern Strike aí Mais limpo Mais justo, né E vamos que vamos Vamos lá agora Jogar sério aí Fazer um fragzinho bom aí Na chuva torrencial Dois mil anos depois Então galera Eu dei uma pausa no vídeo aqui Estamos recomeçando Galera Quem tiver dúvida Quem quiser trocar uma ideia Qualquer coisa aí É só pegar o meu contato aí Com o Fagner Entendeu Que a gente tenta Trocar uma ideia A gente tenta chegar junto aí Entendeu Opa Temos um irmão aqui Do clã Na sala, hein Temos um irmão aqui Na parada Amém, irmão Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ih, tá contra Deixa eu falar com ele Salve Rafael Tamo junto Mano E vamos que vamos Manfrin aí Moleque aí Também Mandando um salve Pra você Moleque Eu tive a honra De 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 jogar A honra de conhecer Moleque aí Primeiro soldado G-top aí Pontuação Monstra Moleque aí Humilde Moleque Gente boa Toda vida Toda vida, hein Aí Uma honra aí Jogar com esse moleque Pena que caiu no time Né, ao contrário Porque Esse aí é brabo De pegar Vamos dar um estilozinho Aqui no computador Beretão aí AK-12 Mais 40 Galera Essa skin aqui Que eu uso Pra quem não conhece É Tigre Marinho Tigre Marinho E Todas as minhas armas Todos os meus kits São com ela Eu gosto demais Mano Demais Dessa Dessa skin Entendeu E Ah mano Mas aí botou em todas as armas Mano Botei Porque eu acho maneiro E vamos que vamos Que é nóis Aqui o maluco Aqui 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 Ih Ó o Manfrin aí Me matando Tá bonito Tá bonito Morrer pra Morrer pelo Gtop Tá bonito Bom Como eu falei É o primeiro vídeo Que eu tô fazendo Mano Além da primeira Contribuição No No canal E é o seguinte Mano É o seguinte Vocês me desculpem aí Os erros As falhas aí De gravação Não tenho muita Experiência aí Né mano Vocês tão acostumados Ao maluco do Fagner Aí E eu tô tentando Aqui Mano Vamos que vamos Vamos fazer uma bagunça Aqui Vamos fazer uma porra Coquinha aí Vamos ver o que que dá Ih ó Foi Tá bonito Tá bonito Vamos tentar pegar Alguém na faquinha aqui Vai dar merda 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 Vai Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih pula 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 Mano Tá bom Vamos ver aqui Tá bonito, manfrinho monstrão, olha lá É muito monstro Opa Salve aí, mano Grafite, salve aí, grafite Tamo junto É muito maneiro Tem uma galera que eu conheço aí, que entra na sala Né, manda um salve aí E tamo junto aí, mano Tamo na humildade aí, né E eu tô pondo a conta devagar aí Sem bug, sem hacker, jogando limpo Então, mano, é difícil mesmo Tá ligado Essa atualização Não sei se vocês vão concordar comigo Mas tá muito osso, mano De upar equipamento, mano Tá muito sinistro Entendeu? Não sei como é que tá Não sei como é que tá pra vocês Mas pra mim tá muito sinistro Aqui Ih, manfrinho, foi Tá bonito Tentando me pegar na faca Mas tá bonito Tô acostumado a ser perseguido Vamos lá Acertou Ah, miserável Foi Tá bonita essa jogada, hein Galera jogando na responsa Sala bonita Gostando de ver, mano Esse barulhinho da AK-12 é muito delícia, né Não, fala a verdade, gente AK-12 é AK-12, né Olha Olha, mano Na granada, velho Que filha da mãe É isso aí, galera Foi só uma brincadeirinha aí que a gente fez Né Muito obrigado aí pra quem Assistiu o vídeo aí Quem puder dar aquela curtida aí Pra fortalecer o canal do Fagner Eu agradeço de coração, mano E é isso E tamo junto E é nóis Tchau